Cristina, eu começo com você, porque quando a gente viveu outros momentos de guerra e de conflitos, o trabalho de checagem dos fatos, por causa do velho ditado, que a mentira é a primeira, a verdade é a primeira vítima, a mentira é a primeira vitoriosa dos conflitos armados e violentos, queria um pouco ter a tua avaliação sobre este momento, o trabalho de checagem das informações neste cenário de desinformações. Bom, Thais, obrigada pela convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, com o professor e também com o Renato, basicamente a gente está vivendo uma overdose de desinformação em níveis já mais vistos, uns números bem precisos que eu trouxe aqui para a gente discutir, a guerra não fez nem ainda um mês e somente a Lupa já publicou 28 checagens, a gente está vendo um volume imenso de narrativas dos dois lados usando vídeos e fotografias, ou seja, é uma guerra de narrativas baseadas em supostos documentos ou documentações do que acontece na região, mas não necessariamente verdadeiro, tem dado muito trabalho localizar fotos e localizar vídeos que têm origens independentes, ou seja, livres de interesses políticos, que obviamente permeiam a guerra e saber se aquela informação realmente condiz com o que está sendo dito nas redes sociais. A partir disso a gente vê uma polarização imensa do planeta, aqui nos Estados Unidos a guerra praticamente conversa de todo café da manhã, imagino que no Brasil é a mesma coisa, e a gente fica nessa dolorose, não posso deixar de saudar os checadores que têm trabalhado isso no mundo todo, como é doloroso você realmente ter que todo dia abrir e olhar frame a frame de um vídeo e uma fotografia de muitas crianças feridas, adultos, pessoas degoladas e tentar localizar, geolocalizar aquela informação, saber se ela é atual, então tem sido um trabalho intenso, emocionalmente com um preço muito alto e que aparece só a pequena ponta do iceberg, nesse primeiro mês a gente já ter feito 28 checagens, já mostra que é muito grave e olha que a gente está um pouco longe geograficamente falando do conflito e também temos de cultura, a gente está investigando conteúdos que chegam em português, você imagina como é que a gente está vivendo entre os checadores árabes e os checadores israelenses, o caos é completo, é pleno.